Oi pessoal, acabou de chegar meus kits de Natal do ciclo 16, eu fiz 161 pontos, eu fui no evento na sexta-feira, hoje é terça-feira, já chegou a minha caixa. Eu fiz pedido praticamente só de encomenda de cliente, vou mostrar pra vocês o que que não é de cliente, mas do contrário, tá tudo vendido. Vamos começar aqui, são duas caixas de sabonete dessa sortida, estão vendidas, o kit Seve, tá vendido também, o kit Cresca Drama, também tá vendido, o kit Humor com a Necessaire, eu não vou abrir porque é de cliente, mas tá linda a embalagem do Humor, com esse metalizado, tá lindo. Dois kits Mamãe e Bebê, estão vendidos, o kit Algodão com a Necessaire, né, tá vendido, é lindinho, lindinho a Necessaire e lindo esse spray corporal do areia. Dois kits de cardamomo, é tangerina e cardamomo, né, também vendidos, aí agora aqui, ó, só não está vendido o kit Essencial, a caneca que é minha, linda, gratidão, é minha, e a paleta de sombras eu esqueci de deixar aberta. Eu pedi uma pra mim e uma para estoque. Olha que lindas cores, isso aqui é terracota, viu? Olha que lindas cores, eu amei, pedi uma pra mim e a de pra vender é igual, tá, porque aí eu mostro a minha e vendo a outra. E aqui estão as sacolas, eu ganhei outra bolsa, sacolas, o convite pro evento do ciclo 18, selo de troca fácil, revista, amostra, e aqui o sarrafo, a caixa de sabonete, o del corporal, o frescor de castanha. O Essencial é pela presença no evento e o Ecos Maracujá, polpa de mãos, é por conta do Rede Natura, que é a quantidade de vendas lá do Rede Natura. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, foi só isso, eu preferi não investir em estoque, já que eu tenho um bom estoque lá, ó. Eu tenho um bom estoque, preciso vendê-lo e eu preferi pedir só mesmo os kits de cliente, tá? Vou ver se eu ainda vou fazer mais um pedido. É isso, espero que vocês tenham gostado, deixa aí o seu gostei, beijinhos e tchau, tchau!